Oi, eu sou a Lari Namastê, versão 2019, agora vou começar esse primeiro vídeo do ano falando sobre vernissagem. Tem muita gente que me pergunta o que é uma vernissagem, como é que eu faço para criar uma, quais são as regras, os requisitos, eu vou falar sobre isso. Vernissagem é uma palavra em francês que surgiu no século XVIII e significa o dia do envernizamento das obras, ou seja, é o dia que o artista terminou a sua obra e ele vai fazer a última coisa que ele tem que fazer, que é, depois de assinar, inclusive, que é passar o verniz no seu quadro. Então, é considerado, por isso que é vernissagem, que é o dia do envernizamento. E o que isso significa? Que ele envernizou, então pode expor para as pessoas as suas obras. Então, vernissagem acabou se tornando um termo do evento em que o artista, em primeira mão, mostra as suas obras ao público, ao público seleto de início. O que é esse público seleto de início? Sabe quando lança um filme e daí tem a pré-estreia do filme? Que aí, às vezes, só os atores do filme, a mídia, etc., consegue ver essa pré-estreia, são convidados específicos, né? A vernissagem é como se fosse isso, o termo significa isso. Então, é o primeiro dia da sua exposição que você faz ali um coquetel, chama mídia local, e as pessoas são convidadas aí na sua vernissagem, né? É um convite, assim. Então, é legal você oferecer comida, bebida, eventualmente, né? Assim, tem que ter todo um cuidado ali com a iluminação, o local que você vai fazer essa vernissagem. Tem gente que pergunta, é o vernissagem, no masculino, né? Ou a vernissagem? Tanto faz, os dois estão certos. Se você falar o vernissagem, vai estar respeitando o significado francês, né? Que seria o dia do envernizamento. E se falar a vernissagem, é a abertura, a estreia. Então, tanto faz. Pode falar o vernissagem ou a vernissagem. E você pode fazer isso num museu, né? Que é um museu que te convidou, uma galeria que te convidou. Ou você pode fazer isso de forma particular, bem simples, assim. Simples no sentido de que, às vezes, você conhece alguém que tem um restaurante, um café, ou algum local que possa te ceder pra você fazer um evento, né? Uma exposição de artes. E daí, fazer a vernissagem no primeiro dia. E convidar as pessoas ali que você quer convidar. Então, a dica que eu dou pra vocês é que tem que ser um espaço que a iluminação seja boa pros seus quadros. Tem que ser um... Assim, você tem que pensar em interagir com as pessoas também. Então, assim, é bom ter música, né? Pras pessoas se sentirem mais à vontade. Alguma comida, alguma bebida, né? Então, tem que meio que pensar em tudo. E você tem que meio que programar um orçamento que você quer usar, né? Nesse evento. E a lista de convidados. Tipo um casamento, assim. Um mini casamento. Então, é interessante você se programar com antecedência. A quantidade de obras. Depende da quantidade de obras que você tem disponíveis. Então, se você tem lá 50 quadros pra expor, exponho e tem espaço pra isso, né? Exponho 50. Se você tem menos, expõe menos. Às vezes você pode juntar com outro artista e fazer uma vernissagem em conjunto. É legal. Já fiz isso várias vezes. Fica bem bacana. Então, assim. Eu já fiz vernissagem em cafés, em restaurantes, em outros lugares. Nares, em São Paulo, em Londres. Cada um foi meio que de um jeito. Mas, mesmo assim, tinha um padrão, assim. Que é você estar ali, né? Você tem que estar no dia do evento, né? As pessoas querem conversar com você sobre suas obras e tudo mais. É interessante você ter alguém disponível que trabalhe pra você só na parte de venda. Então, assim. A pessoa quer negociar um quadro. Às vezes, né? Você não precisa ficar lidando com essa parte de burocrático e tal de dinheiro. Pra ficar mais livre. Pra você curtir o evento também. Normalmente, a vernissagem é um dia bem gostoso, assim. Pro artista, né? É bem bacana. Então, dúvidas que vocês tiverem, podem ir me mandando. O pessoal tá me achando lá no Instagram. Às vezes eu posso demorar um pouco pra responder, mas eu respondo. E é isso. Acho que o que eu queria falar era sobre o significado da palavra. E também dizer que você pode inventar a sua vernissagem da sua forma, né? Eu vejo no mundo afora que a galera é bem criativa nessa questão de vernissagem. Então, às vezes, aluga um galpão, uma garagem ou algum espaço. Dá uma iluminada. Põe um papel. Enfim. Assim, você consegue criar um espaço pra expor suas obras do nada. Quase do zero, né? E é bom você ter paredes, né? Pra isso. Porque se você tiver que colocar um cavalete pra cada quadro, você não vai ter cavalete suficiente. Mas, assim, eu recomendo. É uma boa forma de você mostrar suas obras ao público, né? Normalmente, na vernissagem, o pessoal chama a mídia local, a TV, o jornal, alguma coisa assim. Que é pra você mostrar que aquela tua exposição está sendo aberta. Então, no primeiro dia serão só os convidados, mas a ideia é que depois, no dia seguinte, a exposição siga aberta, né? Ao público pra visitação. Ok? Acho que é isso. Espero que eu tenha ajudado nessa questão de vernissagem. O pessoal pergunta como é que eu faço. Não sei por onde começo, né? Eu acho que você tem que ter várias obras à disposição, né? Obras que você queira expor. Você tem que estipular ali o valor, né? Que você vai querer vender no dia. E é isso. Faz seus convidados. Programa um orçamento. Se você conseguir patrocínio, ótimo. Se não, você tenta fazer ali da forma que você consegue. Mas, cuide. Faça algo com bastante esmero, assim, que vale a pena. Cuide da iluminação. Que é você. Você vai estar mostrando o seu trabalho pra sociedade, né? Então, é importante fazer de uma forma bonita. Ok? Um beijo pra vocês. Até a próxima.